Uma casa para a gente construir, a gente tem que ter estrutura, tem que ter um engenheiro, tem que ter um arquiteto, tem que ter uma base, porque se você faz a casa em qualquer lugar, ela pode cair, mas se você faz uma casa em cima de uma rocha, em Jesus Cristo, essa não cai. Tem vezes que parece que ela já viveu tantas versões, de histórias de mulheres que criei na mente com adições, gestos e olhares delicados que até fazem enganar. A gente não vai entrar sozinho não, mãe. O bobo que não vê embaixo disso sua força. Oh, meu bem, quero estar ao seu lado quando amanhecer, quero estar ao seu lado quando florescer, o de melhor ir aos dois, quero percorrer o seu corpo inteiro. É, ela tá nervosa. O cara é modelo, rapaz, ó, é bem pra louca. Ela não vai chorar não, hein, mano? Olha lá, hein. Não vai ter tanto tempo na estrada, não adianta nada deixar pra acertar depois. Sabe quando não cabe dentro do corpo? Seu, meu bem, quero estar ao seu lado quando amanhecer, quero estar ao seu lado quando florescer, o de melhor ir aos dois, quero percorrer o seu corpo inteiro. É, ela tá nervosa. É, ela tá nervosa. Se eu esqueço, é de dançar